Fala galerinha do YouTube, boa tarde a todos, com vocês Valdely Jr. em mais um vídeo Pessoal, eu mostrei nos vídeos anteriores, que chegou pra mim na nossa eletrônica Essa televisão aqui, vou mostrar o modelo dela aqui É uma Phil, que é uma televisão de tubo O modelo dela, deixa eu ver se dá pra focar aqui Ó, é PH29M, beleza? 29PH, repetindo o modelo PH29M Ela chegou aqui na nossa eletrônica sem estar ligando Ela não ligava Você quando ligava ela aqui, ó Clicava no canal pra ligar O que que acontecia? Ela ficava piscando o stand-by aqui, ó Ficava piscando Piscando Aí, beleza O que que eu fiz aqui, ó Fiz uns testes Que isso aqui é um defeito comum Geralmente dá defeito nesse CI aqui, ó Nesse CI Esse foto acoplador aqui, ó Aí eu tava trabalhando nessa linha aqui E não era Não era Não era o curto ali E verifiquei que aqui na fonte Ó Eu troquei esses três capacitores aqui, ó Deixa eu ver se dá pra ver aqui Calma aí Eu até pintei ele, tá? Pra vocês poderem ver qual foi, ó Esses três aqui, ó Um, dois, três Foram esses aqui, ó Deixa eu pegar aqui pra vocês Ó Eram esses três aqui O valor dele é É... Tá ruim de focar aqui, hein Deixa eu ver É... Tá ruim de focar aqui Mas ele é Mil por vinte e cinco, tá? Ó Deu até pra ver aqui um pouquinho Mil por vinte e cinco Troquei esses três capacitores Aí a televisão já não apresentou mais aquele curto Tá? E não apareceu mais aqui Mas em compensação Ela ficou com essa linha de retraço aqui, ó Defeitozinho no vertical, ó Tá? Defeito no vertical Ficou dessa forma Galera, vocês que estão gostando dos vídeos Já clica, compartilha Se inscreva no canal Que é muito importante Pra nos motivar Tá passando dicas Como essas aí pra vocês Beleza? Então ela tá assim Dessa forma Você clica ela Clica aqui Tudo Mas tá com essa linha aí Aí o que que acontece? Então agora a gente vai continuar trabalhando nela Ela não tava ligando Agora já tá ligando Então estamos indo No defeito Agora, pessoal Eu vou trabalhar aqui Na placa Eu vou trabalhar agora Em cima desse capacitor aqui, ó Estou a mudar esse defeito Tá? Ele Ele é um 10 por Por 250 Vou dar uma trabalhada nele E nessa linha aqui do vídeo, tá? Ó Nessa linha aqui Que vai pra placa Do Cinescope Tá? Placa do Cinescope aqui Vou dar uma trabalhada aqui E depois eu vou seguindo E a partir daí Eu vou mostrando pra vocês O defeito Até deixar a televisão 100% funcionando Beleza? Então primeiramente Fiz aquele primeiro vídeo lá atrás Mostrando o defeito Agora já tô fazendo um vídeo 2 Mostrando Que agora a televisão está ligando Porém Com esse defeito De linha de retraço ali Defeito ali no vertical E a partir daí Eu vou avançando Vou dando agora Mais uma trabalhada Na placa E depois eu vou estar postando Pra vocês Todo o procedimento Que eu tô fazendo Até chegar a conclusão Da TV Funcionando Beleza galera? Então forte abraço Continua com a gente A gente vai chegar Nesse defeito E eu vou mostrar pra vocês aí Como é que a gente fez Pra resolver Então forte abraço Continua com a gente E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo